Como é habitual, a rubrica Pés na Terra tem percorrido alguns trilhos pedestres da Beira Alta. Neste domingo, viajamos até a Aldeia Histórica de Linhaz da Beira, no Conselho de Celúrico da Beira, para mais uma caminhada. Hoje a caminhada, remissão de Dona Loupa, integrada no programa O Segredo de Dona Loupa, 12 em Rede, promovida pela Associação das Aldeias Históricas de Portugal, Câmara Municipal de Celúrico da Beira e Junta de Freguesia de Linhaz da Beira. O percurso, com uma extensão de cerca de 10 quilómetros, 30 caminheiros aventuraram-se pelos trilhos desta aldeia histórica. Este percurso está inserido no Passaporte Caminhadas por Vals e Serras, uma iniciativa que o município de Celúrico da Beira está a promover durante o ano de 2017 diversas caminhadas pelo Conselho, alguma das quais em estrita colaboração com as juntas de freguesia, bem como outras entidades.